E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal MClash. Como vocês puderam ver, no primeiro vídeo desse desafio eu usei X-Bow no vídeo anterior que eu postei hoje. E agora, eu comecei até no vídeo anterior, eu montei esse deck no vídeo, fiz uma partida com ele e segui com ele. Tá dando bom, galera. Então eu vou continuar com ele, tá? Aqui eu coloquei a fornalha no lugar que seria a jaula, né? Naquele deck que eu uso no push, porque não tem a jaula de goblin aqui. Aqui eu também não tenho a bola de fúrculo que eu veneno, tá dando bom, tá? Tá indo muito bem. Bora continuar. Decks pra vocês fecharem, tá? Sai com o meu barril, porque eu obrigo ele a pôr alguma carta, né? Pra defender o barba. Ofender o mineiro. Fornalha pra puxar, né? Infelizmente acabou puxando ali o Mega. Eu vou tomar o dano colateral, mas agora ele não tem Mega, né, galera? Enquanto que eu tenho um push aqui começado. Acho que o meu gigante real vai dar mais dano do que o Mega dele. Não, não porque... Foi travado ali. Não, deu. Deu mais dano, beleza. Tá ótimo. Será que minha torre atira nesse dragão? Não. É uma pena. Agora que eu sei já, galera, que ele tem o Mega. Eu já não coloco mais o meu pescador de qualquer maneira, né? É possível que ele queira pôr o Mega aqui na frente. Ah, ele também tem gigante real. Legal. Tá. Vou perder essa torre aqui, tá de boa. E vou puxar. Ainda não, olha. Ainda não perdi a torre. Beleza. Agora eu levo. Agora eu levo. Vou defender essa torre ainda por enquanto. Porque dessa maneira eu abrivo ele a estar gastando algum Elixir aqui, né? O Force é ele a gastar Elixir. Tudo que ele não quer é gastar Elixir ali, né? Beleza. Essa altura do campeonato. Perder uma das torres já não é mais problema, não é verdade? Dá um bom jogo pra ele. Tô dizendo pra vocês, esse deck tá bem apelão, galera. Quer fechar o desafio, coloca aí e vai pra galera. Não tem erro, tá? Pra vocês pegarem todas as recompensas aí. Um bom jogo. A gente sai com a nossa fornalha. Por que a gente sai? Já não mais. Eu tenho o Dark. É uma das melhores cards pra defender a Broca, né? Vamos ver a jogada dele. Acabei esperando um pouco, né, galera? Acabei tomando um pouquinho de dano ali. Tá tudo bem. Beleza? Praticamente empatada a partida, né? Já que ele gastou o Executor dele, que eu imagino que seja a carta de contenção dele. Uma das melhores cards pra ele fazer a defesa. Eu entro assim. Esse Mago de Gelo eu vou ignorá-lo completamente. Eu vou puxar esse Mega aqui pro Dark moer ele. Um hit, dois. Deu três hit lá, o Gigante Real. Muito bom. Eu já não tenho mais o Gigante Real, né? Mas o que eu vou tá fazendo? Rolando aqui, ó. Beleza. Me dá um Porquinho, né? Peguei o valor de Poison e mais um Porquinho. Ele tem um Deck ali bem defensivo, né, galera? Bem defensivo mesmo. Deixa eu defender a máquina assim. E colocou bem pra trás o Executor dele. Pegar o valor no Poison. Perfeito. Falando pra vocês que tá apelado, vocês não tão entendendo, né? O cara tinha terremoto contra o nosso Fernalha, hein? Mesmo assim. Vencemos até que fácil, né? Olha, vocês acham que o Deck desse cara que a gente tava jogando contra era defensivo? O cara tem Mega, Mago de Gelo, Executor e Tornado. Executor, Mega e Mago de Gelo. Todas as cartas com dano em área. Tornado pra arrastar pra trás. Deck ultra defensivo. No entanto, não suportou os ataques desse Deck. Sempre pegando o valor nas Magias, né? Que é importante. É pelão, né, galera? Deck é pelão. Esperar um pouco pra sair. É 2,40. Não pôr nada, eu coloco um Barril. Provavelmente não é Deck Leve, senão ele teria saído, né? Tá. Vou pôr aqui. Esperar um pouquinho ali, encher o meu Elixir. Vamos ver se ele tem Poison. Não consegui a ativação e eu tomei muito, muito dano. Um péssimo começo pra mim, né? Começo realmente muito ruim. Se ele fosse pôr uma PECA ali, galera, eu confesso. Vai precisar gastar uma quantia boa dele Elixir aí, né? Beleza, revertemos o resultado, né? Eu errei a fornalha e tá tudo bem. Eu errei a fornalha e eu errei o PECADOR. Meu dedo tá completamente torto, tá, galera? Só pode ser isso, porque... Caraca, olha os erros que eu cometi. Ele tá de boa. Suave. Descobrir se ele tem a PECA agora, galera. E aí E aí E aí Não tem muita saída né galera, vou ter que pôr aqui ó, pra ele não vira ter problemas. Ele vai pôr eletrocutadores aqui provavelmente né, pra resetar. Peguei muito valor no Poison né. E aí E aí E aí E aí E fechar. Conseguimos aí, tá ganhando o desafio Invicto. Nada melhor do que o deck certo pro desafio né. Então tá aí galera, trouxe pra vocês como no primeiro desafio montei a X-Bow 3.0. Nesse segundo desafio esse deck apelando gigante real ao AP. Vocês vão conseguir tá fechando tranquilamente. Realmente é o AP né galera. Então tá aí. Pegamos aqui uma sequência. Ó, como eu tava dizendo pra vocês eu comecei com a X-Bow. Aqui foi, deixa eu ver. É. Aqui foi a primeira partida, ó. O desafio. E aí fechamos mais ou menos assim galera. Olha que top. Então é isso aí pessoal. Quem gostou do vídeo já sabe o que fazer. Like, compartilha, comenta. Quem não é inscrito se inscreve. Ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo do canal. Espero poder ter ajudado a vocês aí com o desafio. Desejo que vocês todos consigam fechar. Pra upar mais a conta de vocês. No próximo vídeo a gente se vê. Quem quiser me ajudar com o Passe Royale. Meu e-mail tá aí embaixo na descrição do vídeo. Aquele que me ajudar eu vou enviar meu link de amizade, beleza? Eu vou ficar por aqui galera. Fiquem bem. Se cuidem. E estejam todos com Deus. Tchau.